Muito bem, nós estamos aqui para mais um programa nesse canal do YouTube, onde nós estamos gravando para você um comentário bíblico de todos os 27 livros do Novo Testamento. A Carta aos Hebreus é um documento maravilhoso do Novo Testamento. Foi colocado como 19º livro na Orde Canônica. E nessa carta, que tem 13 capítulos, 303 versos, nós encontramos várias alusões do Antigo Testamento, onde o escritor mostra a superioridade de Cristo, superioridade sobre os profetas, superioridade sobre os anjos, superioridade sobre Moisés, sobre Josué, superioridade sobre Arão, superioridade do Novo Concerto é melhor do que o primeiro, e superioridade de sacrifício. É isso que nós vamos ver no capítulo 9. Depois, comparar com o tabernáculo, e que Cristo entrou num tabernáculo, não feito por mãos humanas, mas no céu. Agora, ele vai dizer com que sacrifício ele entrou, mostrando que os sacrifícios eram, do Antigo Testamento, eram imperfeitos. E porque eram imperfeitos, deveriam ser repetidos ano após ano. Mas o sacrifício de Jesus foi único, é perfeito, não precisou ser repetido, e não existe outro sacrifício superior ao de Cristo. Então, nós vamos ver, ele vai continuar a comparação dele do tabernáculo, e depois vai mostrar que ele é um conhecedor profundo dos móveis e das peças que havia no tabernáculo, e como que o sacrifício de Cristo se torna superior, como um caminho melhor para Deus. Vamos lá. Ora, também o primeiro tinha ordenança de culto divino em um santuário terrestre. O primeiro, ele está falando do primeiro concerto, feito no Monte Sinai, que tinha ordenanças de culto divino em um santuário terrestre, se bem que esse santuário era a imagem do celestial, como ele já disse no capítulo 8. Ele vai dar uma descrição detalhada para nós do tabernáculo, porque um tabernáculo estava preparado, que havia o candeeiro, a mesa e os pães da propiciação, que se chama o santuário. O tabernáculo tinha três seções, o pátio, o santuário, o lugar santo e o santo dos santos. E ele vai mostrar que ele tinha conhecimento de cada peça dessa que estava no tabernáculo. O tabernáculo acaba sendo uma figura de Cristo, uma figura da igreja e uma figura do próprio crente. Então vamos lá. Ele diz, porque no primeiro estava preparado, havia o candeeiro, a mesa e os pães da propiciação, que se chama o santuário. Mas depois, segundo o véu, estava no tabernáculo o que se chama santo dos santos. É o momento da comunhão íntima. E vamos ver o que tinha no santo dos santos. O qual tinha o incensário de ouro e a arca do conserto, coberta de ouro toda em redor, que estava um vaso de ouro que continha o maná e a vara de arão que tinha florescido, e as tábuas do conserto. Que conhecimento o escritor exibe dos detalhes dos móveis que se encontrava no tabernáculo, tanto no lugar santo quanto no santo dos santos, falando da arca do conserto, do primeiro conserto, o conserto do Sinai, mencionando a vara de arão que tinha florescido, do maná, a qual Deus deu no deserto, e o incensário de ouro. E sobre a arca os querubins da glória, que vaziam sombra no propiciatório das coisas que não falaremos agora particularmente. Interessante, ele ainda tinha mais coisas para falar aos seus escritores, mas ele diz, essas coisas eu não vou falar agora particularmente, mas ele já tinha sugerido a ideia de sombra no capítulo 8, verso 5, e os querubins da glória também faziam sombra no propiciatório. Eu lembro o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E sobre o propiciatório havia essa sombra, da onde ele diz, agora não falaremos particularmente. Ora, estando essas coisas assim preparadas a todo tempo, entrava o sacerdote no primeiro tabernáculo, cumprindo o serviço. O primeiro tabernáculo, que ele se refere, é o lugar santo. Mas no santo dos santos, só o sumo sacerdote uma vez por ano. Mas no segundo, é o que ele diz agora no versículo 7, só o sumo sacerdote uma vez por ano, não sem sangue. Toda vez que ele entrava, ele tinha que entrar com sangue, mostrando que sem derramamento de sangue, como ele vai mencionar, não há remissão de pecados, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo. Então, o sumo sacerdote, quando ele entrava uma vez por ano no santo dos santos, ele tinha que entrar com sangue, sem sangue não era possível entrar, e ele tinha que oferecer por si mesmo e pelas culpas do povo. Então, vamos lá. Essa é uma descrição do tabernáculo bem detalhada, resumida também, mas indo direto ao ponto que o escritor quer entender. Agora, verso 8, ele diz, dando nisso a entender o Espírito Santo, o Espírito Santo que dá entendimento, que ainda o caminho do santuário não estava descoberto. Caminho do santuário. O caminho, o caminho, Jesus Cristo é chamado de o caminho, em João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, nós vamos encontrar na Bíblia, pelo menos sete grandes caminhos, não é? O caminho do santuário, conforme lemos aqui, o caminho de Deus, conforme Salmo 18, 30, o caminho dos justos, conforme Salmo 1, verso 6, o caminho da salvação, conforme Atos 16, 17, o caminho do santuário, que nós lemos em Hebreus 9, 8, o caminho da vida, de acordo com Jeremias 21, 8, o caminho dos mandamentos, de acordo com o Salmo 119, verso 32, e o caminho eterno, que é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, ele está falando do lugar santo. Agora, o escritor vai usar de alegoria, o que era comum entre os judeus alexandrinos, Há um historiador judeu chamado Filo, que fazia a interpretação alegórica, como os filósofos faziam a interpretação alegórica. E ele vai fazer uma interpretação alegórica. A Bíblia permite a interpretação não só literal, mas também alegórica. O que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferece dons e sacrifícios, quanto a consciência não pode aperfeiçoar aquele que faz o serviço. Hum, interessante. Ao ser oferecido, mas não podia aperfeiçoar, consistindo somente manjares e bebidas e várias abluções e justificações da carne imposta até o tempo da correção. Interessante. Tudo aquilo que era feito era uma alegoria, apontava para o verdadeiro sacrifício, o sacrifício de Cristo. Interessante ele dizer no 9 e 10, justificações da carne, imposta até o tempo da correção. Agora, verso 11. Mas, vindo Cristo, vindo Cristo, sumo sacerdote de bens futuros, para um maior e mais perfeito tabernáculo. Novamente, a superioridade de Cristo agora sobre o tabernáculo. Jesus é superior aos anjos. Jesus é superior a Moisés. Jesus é superior a Josué. Jesus é superior a Arão. Jesus é superior aos sacerdotes levíticos. E Jesus tem um sacrifício superior, um novo conserto melhor, e também Jesus tem um maior e mais perfeito tabernáculo. Um superior tabernáculo não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerro, mas pelo seu próprio sangue, sangue eterno, sangue maravilhoso, sangue justificador, o sangue de Jesus, pelo seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, no santuário do céu, havendo efetuado uma eterna redenção. A redenção de Cristo é eterna, é definitiva, não precisa de outro, não é necessário outro sacrifício, somente o de Cristo. O sangue é superior, a graça é superior, a redenção é superior. Vamos continuar lendo, verso 13, porque se o sangue de toros e bodes e a cinza do novilho, espargida sobre os imundos, os santificam quanto a purificação da carne, que era o que faziam, de acordo com a lei, purificava a carne, quanto mais, quanto mais, olha a superioridade do sangue de Cristo. Então, o tabernáculo que Cristo entrou é superior. Cristo é superior segundo a sua ordem sacerdotal, segundo a ordem de Melquisedeque. O tabernáculo é superior, o Cristo é o sumo sacerdote superior, superior aos anjos, a Moisés, aos profetas, a Josué, superior a Arão, e agora o seu sangue é o sangue superior, superior que pelo Espírito eterno, redenção eterna, Espírito eterno, se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servir ao Deus vivo. Uau! Tudo aquilo que era feito na lei, aqueles sacrifícios, o escritor chama aquilo de obras mortas, mas através do sangue de Jesus, nós vamos servir ao Deus vivo e verdadeiro. E por isso que é mediador, Jesus é o mediador, de um novo testamento, para que intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia abaixo do primeiro testamento, os chamados recebessem a promessa da herança eterna. Capítulo 9 é interessante, 9 e 12, ele fala de eterna redenção, 9 e 14 fala do Espírito eterno, e 9 e 15, a promessa da herança eterna. O crente tem uma herança eterna, porque foi efetuado uma redenção eterna, através de um Espírito eterno. Ele também fala de salvação eterna, juízo eterno, fala também do novo, o sangue do novo conserto eterno, e fala que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Nosso Senhor não mudou. Nós encontramos várias coisas eternas, porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Então, o testamento se estabelece, o novo testamento, pela morte do testador. Porque um testamento tem força, onde houve morte, ou tem algum valor, enquanto o testador vive. Olha só. Pelo que também o primeiro não foi consagrado sem sangue, da mesma forma que Moisés, quando chamou Arão, consagrou com sangue, colocou sangue na ponta da orelha direita, colocou sangue no polegar direito, e também no dedão do pé direito, não é? O primeiro também não foi consagrado sem sangue, porque vendo Moisés anunciar a todo o povo, a todos os mandamentos, segundo a lei, tomou o sangue de bezerros e de bodes com água, lã, púrpreisope, e espargiu também o mesmo livro com todo o povo. Então Moisés fez um ritual de consagração da lei, usando o sangue de bois, dores, não é? Para espargir o povo, dizendo, esse é o sangue do testamento de Deus que vos tenho mandado. Ele está cotando aqui, Êxodo, capítulo 24, verso 4, quando Moisés fez isso, espargiu o sangue, e esse é o sangue do testamento de Deus que vos tenho mandado. O escritor demonstra um conhecimento muito profundo, em todo o tabernáculo, em todo o sistema de sacrifício, rituais, dando uma descrição perfeita dos móveis, o lugar onde eles se encontravam, tudo, e o caminho para o santo dos santos, dizendo que tudo foi feito com sangue, e semelhante aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vassos do ministério. Moisés consagrou o tabernáculo, consagrou o povo, consagrou os sacerdotes, e todos os vassos, verso 22, e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. Por que quase todas? Porque não é todas, havia coisas que se purificavam com água, mas quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue, não há remissão. Sem o derramar do sangue, não havia remissão, só que esse sangue era de bodes e toros, e se eles já serviam, quanto mais o sangue de Jesus. Esse é o ponto dele. De sorte, que era bem necessário, que as figuras das coisas que estão no céu, olha que linguagem figurada, tipológica, figurativos, das coisas que estão no céu, assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais, com sacrifícios melhores, o que é esse? O sacrifício é melhor, o tabernáculo é melhor, o sumo sacerdote é melhor. Nossa, é como ele está querendo convencer os hebreus que o pior erro que eles podem fazer é voltar as costas para algo muito melhor, para que voltar aqueles ritos antigos que serviam como aio, como ensino, como figura, como sombra do perfeito que haveria de vir. Então, o pior erro que eles poderiam fazer é voltar, apostatar da fé, não é? De sorte, que as figuras das coisas que estão no céu, assim se purificassem, mas as próprias, com sacrifícios melhores do que esses. Porque Cristo, Cristo, agora ele vai dizer, não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, que para comparecer para nós perante a face de Deus. Cristo entrou no santuário dos céus com o não com o sangue de bode, mas com o seu próprio sangue e efetuou-nos, como ele diz, uma eterna redenção. Agora nos dá um espírito eterno para que nós tenhamos a herança eterna, não é? Para comparecer perante a face de Deus. Ele compareceu perante a face de Deus, ele se assentou à destra da majestade nas alturas, nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes. Ele se ofereceu muito, Jesus, uma só. Como sumo sacerdote, cada ano entra no santuário com sangue alheio. O sacerdote entrava ano após ano, ano após ano. Levítico capítulo 16, Ioncapul, o dia da expiação. Ano após ano entrava para fazer sacrifício. De outra maneira, necessário lhe fosse padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Ele falou, se Jesus fosse fazer igual aos sacerdotes, ia padecer muitas vezes, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez, uma única vez, um único sacrifício, se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. O pecado foi aniquilado pelo sacrifício de Cristo. Eu gosto da palavra aniquilado. O escritor já tinha mencionado, no capítulo 3, verso 14, que Jesus aniquilou o que tinha império da morte, isso é, o diabo. Agora, que no capítulo 9, ele vai mencionar que Jesus aniquilou o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Aniquilou o diabo, aniquilou o pecado. Aniquilou o diabo, aniquilou o pecado. Vitória sobre o diabo, vitória sobre o pecado, vitória sobre a morte, ressuscitando. Que sumo sacerdote nós temos? Vitória sobre o mundo, vitória sobre o inferno, vitória sobre as enfermidades, não é? Então, ele aniquilou o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens, eis aqui um verso poderoso, está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo, ele já tinha mencionado o juízo eterno, nos 6, 2, mas ao homem está ordenado morrer uma vez. Presta atenção, nos é dado uma chance para viver. Que nessa vida nós tenhamos a chance de conhecer a Jesus. Porque a todos os homens está ordenado a mesma coisa, morrerem uma só vez. E depois disso, o juízo. Há duas coisas que ninguém de nós escapa. Primeiro, da morte. Todos sabemos se morrer. Segundo, do juízo de Deus. Agora, o juízo de Deus pode ser condenatório para aqueles que rejeitaram a Cristo, que dependeram de suas próprias obras, ou pode ser salvador para aqueles que entregaram sua vida em Jesus, que andaram com ele pela fé, que confiaram no sacrifício perfeito, no sacrifício eterno, de sumo sacerdote, que colocaram toda a sua confiança em Jesus. E assim como o sumo sacerdote entrava no dia da expiação para fazer expiação pelo povo, num tabernáculo terreno, Cristo entrou no celestial, fez expiação pelos nossos pecados, e vive para interceder por nós. Se nós confiarmos em Jesus, entregarmos nossa vida a ele, nossos caminhos a ele, ele purifica de nossos pecados, nos garante uma eterna redenção, com o Espírito eterno, com uma herança eterna. Aos homens está ordenado morrer em uma só vez, seguindo disso o juízo. Assim, também Cristo ofereceu-se uma vez. Ele usa o fato de os homens morreram uma vez, que Cristo também se ofereceu uma vez para tirar os pecados de muitos. Note que não é de todos. Eu costumo dizer que a salvação é para todos, mas, infelizmente, nem todos são para a salvação. Ele tira os pecados de muitos e aparecerá, segunda vez, sem pecado aos que esperam para a salvação. Parte da nossa salvação é a volta de Jesus. Quando Jesus vier novamente, os que morreram em Cristo irão ressuscitar e os que estiverem vivos serão transformados para encontrar com o Senhor nos ares. Essa é a esperança da nossa salvação, que Cristo irá aparecer, segunda vez para nós, e nós estaremos assim para sempre com o Senhor. Muito bem, com isso, nós concluímos esse capítulo 9. Um capítulo valioso que menciona um tabernáculo, um tabernáculo superior, que menciona os sacrifícios que eram feitos e que tinham que ser repetidos e aí numa comparação se percebe que o sacrifício de Cristo é superior, porque o santuário que ele entrou não foi um terreno, foi um santuário eterno. Ele também mostra que o fato de repetir os sacrifícios é que era imperfeito e que estava apontando para um sacrifício perfeito que viria, que era o sacrifício de Jesus. E Jesus, ao morrer, entrou no santuário do céu não com o sangue de animais, mas pelo seu próprio sangue. Efetuou uma eterna redenção, nos dá um espírito eterno e nos garante uma herança eterna. Eu não sei você, mas eu fico bem animado com essas notícias. São boas, novas, aquilo que Cristo fez. E como aos homens estão ordenando a morrer uma vez, Jesus também oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, não é de todos, aparecerá a segunda vez sem pecado para o que esperam para a salvação. Eu espero que você espere para a salvação, porque o Salvador pagou um alto preço para salvar a mim e a você. Creia nele, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Deus vos abençoe ricamente em Cristo Jesus. Ajude a divulgar o nosso canal, Pastor Eugênio Pia Centini, esse comentário no Novo Testamento. Claro que nós não falamos tudo aqui, você pode pesquisar, ler mais, ler o capítulo novo de novo, estudar, mas você vai perceber Cristo é superior, superior ao tabernáculo, seu sacrifício superior, seu sangue superior, superior aos anjos, superior a Moisés, superior a Arão, superior aos sacrifícios levíticos. Cristo é superior. Deus vos abençoe ricamente em Cristo Jesus, que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor Deus nosso Pai e a rica comunhão do Espírito Santo de Deus vos abençoe. Amém e amém.